Maria Inês Medeiros Senhoras e senhores, boa tarde Eu sou Maria Inês Medeiros Velarmino, suburbana de Bras de Pina e até hoje tenho todo e total respeito aos professores principalmente quero dar o meu carinho, um abraço a todos os professores aqui presentes professores e todo e qualquer profissional de ensino mas digo para vocês, com todo respeito que tenho carinho para vocês vocês me ensinaram, quem me educou foram meus pais por favor, vereadora, eu estou falando, se o senhor puder me dar atenção então, isso que está aqui dizendo não a ideologia de gênero é porque eu não coloquei a minha filha e as minhas filhas na escola para alguém fazer a cabeça dela ou doutriná-la com relação ao gênero ou sexo dela eu coloquei e coloco minhas filhas na escola para que elas aprendam matemática, português, ciência, geografia, biologia seja o que for e respeitem os seus pares respeitem os seus coleguinhas sejam eles meninos ou meninas então o que nós queremos é que as famílias sejam respeitadas como já disseram aqui outras amigas tudo bem se a sua família for composta de dois pais, de duas mães mas não discriminem as famílias que são compostas de pai, mãe e filhos e filhas não nos respeitem para que nós também possamos respeitar vocês a minha filha entrou no colégio Pedro II e com 15 dias de escola Pedro II a minha filha me perguntou mamãe, você é homofóbica? mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião e aí? não foi para isso que eu coloquei a minha filha na escola não foi para isso eu não coloquei a minha filha na escola para ser doutrinada eu coloquei a minha filha na escola para ser ensinada para respeitar os professores para respeitar os demais colegas eu sou branca, mas eu tenho uma filha loura e tenho uma filha negra e aí? todas elas são respeitadas aonde eu nasci as crianças brincavam meninos e meninas sempre juntas e todo mundo sempre se respeitou essa palhaçada de ideologia de gênero é uma coisa que estão querendo criar para desvirtuar as nossas crianças do ensino verdadeiro de aprender matemática de aprender lógica, filosofia de aprender sociologia e aprender a respeitar então, não a ideologia de gênero da forma como está sendo conduzida não a ideologia de gênero da forma e eu não sou fascista eu sou família porque eu respeito quem é fascista e quem é família eu sou brasileira eu sou brasileira e eu quero respeitar o meu país e a minha bandeira a minha bandeira é verde, amarelo, azul e branca e jamais será vermelha obrigada obrigada